Olá, meus amores! Hoje, pessoal, comprinha de feira, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí. E espero que vocês gostem, pessoal. Bora lá! Então, meus amores, meu esposo trouxe aqui, ó, 20 laranja por 5 reais, pessoal. Olha, tá bem bonita hoje, né, pessoal? Aí, ele trouxe também banana aqui, ó, por 1 real, pessoal. Aí, ele trouxe 5 reais de banana, olha. Tá bem bonito, né, pessoal? Muito bonito. Aí, meu esposo também trouxe verdura aqui na promoção, pessoal. Aí, ele trouxe repolho. Ele trouxe repolho. Batata. Cebola. Cenoura. Mais batata aqui, porque a gente gosta, tá, pessoal? As minhas filhas aqui. O limão. Quanto que foi o limão? Limão. 1 real, pessoal, limão. Ele trouxe mais batata. Trouxe chuchu. Trouxe chuchu. Amor, ele trouxe maçã também, foi 3 reais, pessoal. Aí, ele trouxe um morango aqui, ó, também. Foi 3 reais. Aí, tava esquecendo. Ele trouxe esse aqui, é o quiabo, pessoal. Na promoção. Então, essas comprinhas de feira, pessoal, Deu 40 reais, pessoal. Eu gostei. Na promoção aqui, pessoal. A promoção aqui é bem baratinha mesmo. A promoção de legumes aqui é 10 reais, pessoal. Então, meus amores, eu já estou aqui no ônibus, pessoal. E vou mostrar as paisagens, pessoal. E aí, eu já estou aqui no ônibus. Então, meus amores, já cheguei aqui em Nova Iguaçu, pessoal. Pra mim pagar minhas continhas. Então, meus amores, eu já cheguei aqui na Casa Bahia. Então, meus amores, eu vou nas lojinhas que tem por aqui, pessoal. Pra comprar roupa. Então, meus amores, graças a Deus. Já cheguei aqui perto. Já estou quase perto de casa, meus amores. Estou caminhando aqui com a minha família, né? E vou mostrar pra vocês lá as coisas que eu comprei lá, né? Nas lojinhas. Bem baratinho, pessoal. Não é muito caro, não, pessoal. Eu adorei, pessoal. Espero que vocês gostem. E vou caminhando aqui. Então, meus amores, já cheguei em casa. Vou mostrar umas comprinhas que eu fiz, pessoal. Porque eu fui pra pagar a conta, né? Mas eu comprei algumas coisinhas que eu tava precisando. Minhas filhas também estavam precisando, pessoal. E eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar a da minha filha. Peraí, pessoal. Vou ver se eu coloco a câmera aqui, ó. Peraí, gente. Pra vocês verem direitinho. Então, meus amores. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, hein? Mas, ó. Olha. A minha filha eu comprei esse assim, ó. Tá vendo? Olha. Eu achei bem bonitinho, ó. Olha. Foi 50 reais, pessoal. Olha. Bem bonitinho. Peraí que eu vou virar a câmera aqui. Fica melhor. Então, meus amores. Esse aqui é do minha filha mais nova, pessoal. Eu achei bem bonitinho com esses detalhezinhos, ó. Tá vendo? E é uma cor bem, né? Bonitinha. Eu gostei, pessoal. Eu compro direto. É só rosa, rosa. Aí eu queria mudar um pouquinho. De um coloridizinho. Colorido, né? Aí eu achei bem contra, olha. 49, ó. Achei bem bonitinho, ó. Tá vendo? De gracinha. Então, meus amores. Da minha filha é esse aqui, pessoal. É um macacãozinho também, bonitinho. 25 reais, pessoal. Meus amores. O meu foi esse, pessoal. Tá vendo? Eu achei bem bonitinho. 25 reais, né, pessoal? É um preço bem contra. Olha ele atrás, olha. Eu achei uma graça, pessoal. Então, meus amores. Da minha filha é essa aqui, ó. Da minha filha pequenininha. Aí eu já comprei essa bonequinha, ó. Que ela queria, né, pessoal? Olha que graça. Acho que tá dando um som. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Olha. Que gracinha. Eu achei lindo, olha. Essa bonequinha. Foi... Foi 40 reais, pessoal. Eu achei bem bonito, olha. Bem bonitinha mesmo, ó. A filha mais velha, pessoal, ela gostou desse óculos aqui, ó. Tá vendo? Eu achei bem bonitinho. 10 reais, pessoal. Nessa mesma loja que eu comprei a... O vestido, pessoal. É uma loja que abriu agora, pessoal. Ó, nova. Já da minha filha mais nova foi esse aqui, ó. 5 reais, pessoal. Tá vendo? Aí eu comprei esse aqui, ó. Marca texto. Depois eu boto aí o valor, pessoal. Que eu não me lembro o valor. Então, meus amores. Olha aqui, ó. A boneca foi 39,99. E o marca texto, 10 reais, pessoal. Então, meus amores. A comprinha de hoje foi 205, pessoal. Eu gostei muito, pessoal. Que era uma coisa que eu tava precisando, né? E se vocês gostaram desse vídeo, comente aí nos comentários o que vocês acharam. Eu adorei, pessoal. Meu macacãozinho. E minha filha também gostou do macacãozinho dela também. Eu adorei, pessoal. E desde já, agradeço a todos pela oportunidade de entrar no lares de vocês. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.